Pela terceira rodada da Copa Paulista, 15 Iberacicaba e Internacional se enfrentaram no Barão de Serra Negra. Precisando do resultado, o time da casa iniciou o jogo pressionando a Associação Atlética Internacional. Aos 4 minutos, falta para o 15. Omeia Rodolfo encarregou-se da cobrança. Perigo contra a meta de Nunes. Aos 6 minutos, novamente o 15. Chute forte para fora. Aos 10 minutos, outro momento de perigo criado pelo 15. Diego na cobrança. Nunes tocou para escanteio. Na cobrança do esquinado, Geraldo atacante cabeçou para fora. O primeiro lance de perigo criado para a Inter aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. Maicon Souza rolou para Pablo, que apareceu com perigo. No final do primeiro tempo, o gol do 15. Omeia Celcinho aproveitou-se da confusão da Zaga Leonina para abrir o marcador no Barão de Serra Negra. Final de primeiro tempo, 15-1, Internacional, 0. Vencendo por 1 a 0, o 15 iniciou a segunda etapa em busca do segundo gol. O primeiro ataque do 15 no segundo tempo. Diego bateu cruzado para a linha de fundo. Aos 17 minutos, outro lance de perigo criado pelo 15. Iago da esquerda bateu para fora. Aos 24 minutos do segundo tempo, o goleiro Nunes saiu esquisito da meta. Confusão na Zaga Leonina. Escanteio para o 15. Mas aos 43 minutos do segundo tempo, Rafinha, que entrou na segunda etapa, bateu cruzado para empatar o jogo para a Inter. Final de jogo no Barão. Barão de Serra Negra. O bom resultado para a Inter. 15-1, Inter também 1.